A empresa TR2 e Espíndola Imóveis tem a grata satisfação de apresentar a você empresário ou gestor a solução para o problema do lixo. Solução rentável para negócios sustentáveis. De lixo a produção de energia térmica. Mais de 83.333 toneladas de lixo acabam em aterros pelo mundo a cada hora. São mais de 2 milhões de toneladas por dia. Isso acumula mais de 882 milhões de toneladas de metano na atmosfera todos os anos, além de outros gases tóxicos. Os aterros também poluem grandes porções de terra e os recursos hídricos das nossas cidades. A expectativa do Banco Mundial é que dobre a quantidade de lixo produzido por pessoa até 2025. Além de reduzir em até 95% o volume do lixo que não é reaproveitado, o TR2 trará economia para as compras da sua empresa ao produzir energia térmica, podendo ser transformada em elétrica. O TR2 atende as mais variadas demandas, sendo capaz de processar até 500 quilos por hora, dependendo do material. O sistema é extremamente eficiente para processar materiais como resíduos sólidos urbanos, RSU, e resíduos sólidos industriais, RSI. O TR2 atende todos os quesitos de segurança, tanto para empresas quanto para a natureza. As câmaras são revestidas com material refratário e isolante térmico, a fim de garantir a máxima eficiência térmica, evitando perdas. Graças ao exclusivo sistema de filtragem mais seguro do mercado, substâncias nocivas são integralmente neutralizadas conforme comprovações técnicas, testes e certificações. Qualquer pessoa após o treinamento pode operar o sistema. Este usa um controlador e pode comandar vários equipamentos ao mesmo tempo, com monitoramento online em seus parâmetros. O sistema foi concebido para se modular e autônomo. Sendo assim, proporciona escalabilidade para crescer sem a necessidade de intervenções de infraestrutura física. Todos os componentes são integrados, monitorados online e gerenciados por controlador lógico programável, CLP, que permite a operação integrada de até cinco unidades. O desenvolvimento econômico e sustentável implica uma demanda maior por energias limpas para abastecer empresas e lares, além do reaproveitamento eficiente dos restos produzidos em nossas cidades. O sistema de termorredução de resíduos resolve esses dois problemas de uma só vez, ao transformar o lixo não reciclável em geração de energia para o bem de toda a sociedade. Uma solução econômica e sustentável para lidar com o lixo e produzir energia limpa. A legalidade da parceria público-privada com os municípios e na concessão da área para a instalação da tecnologia e oxirredução do lixo, bem como a produção de energia elétrica limpa e o aproveitamento de 5% do restante de cada tonelada inserida na máquina, para uso na agricultura familiar e produção de bloquetos de concretos. A justificativa é que o valor do investimento não sai dos cofres públicos. A Prefeitura transfere para a iniciativa privada. É totalmente legal. Está previsto em todas as normativas da nova lei do saneamento e também das leis das concorrências e licitações. O Estado definiu a política de menos investimento do poder público e mais investimento da iniciativa privada. A capacidade do município geralmente é mais limitada. Mesmo que o Tribunal de Contas faça várias perguntas, ele não pode suplantar o que está na lei. Observação. Todos os trabalhadores do tipo coleta de lixo por empresa contratada, coletores de resíduos, classificação, recicladores, reciclação, tudo se agrega ao processo e à tecnologia, terminando aí tão somente o transbordo, o qual custa caro e em pouco mais de três anos já não serão permitidos os aterros sanitários ou lixões. Fale conosco. Telefones 51984-447-426. Juarez Espindo.